Que a grância de Deus esteja com você, nós damos as partes cordiais para os vingos, a todos que estão conosco, as visitas, membros de outras igrejas que estão aqui, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Você que está acompanhando a gente pela internet, nós temos duas câmeras aqui, o Espírito Santo esteja com você também, onde quer que você esteja. E, por favor, não esqueça de pegar a sua Bíblia e o contérito de sermão e Deus certamente, apesar da distância geográfica, falará ao seu coração, aonde quer que você esteja. E eu também acho que nós temos uma especialidade que nós falamos em português. Eu gostaria de dar um bom sábado para todos vocês. Obrigado por vir e que o Espírito esteja com vocês. E eu espero que o meu traduidor tenha sido amado por o Espírito Santo e que Deus use ele para te dizer a palavra de Deus em suas mãos. Amém? Obrigado por vir e que o Espírito esteja com você. Muito bem, nós. Nesta manhã, eu gostaria de meditar com vocês na carência contraditória de Deus. Que tipo estranho para você, irmão, não é mesmo? Carência contraditória de Deus. O que eu quero dizer para isso? Bem, vamos trabalhar um pouquinho a partir da perspectiva que Deus exista. Hoje eu vou trabalhar a ideia de se Deus existe. Eu vou trabalhar com a perspectiva que Deus existe. Há serões em que eu trabalho com a perspectiva de vamos ver se realmente Deus existe. Mas o objetivo hoje já é partido do pressuposto que Deus existe. Então nós temos como crentes em Deus algumas perguntas que me acabeça. Deus existindo? Quem é Deus? Como Ele é? Qual o tamanho de Deus? Você já parou para fazer essas perguntas? Podem parecer circulativas, mas a teologia é nada mais nada menos que o crente refletindo sobre a sua fé. Eu estou refletindo aqui com os meus botões em voz alta. Agora, para que aqueles que não acreditam na existência de Deus se sintam também excluídos dessa temática, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se Deus existe, quem Ele é? E se Ele não existe, quem somos nós? Porque uma das coisas que eu já observei é que se Deus não existe ou se dirão os deuses, o lugar fica vago. E para muitos é interessante falar que Deus não existe porque a cadeira de Deus ficando vaga, alguém pode preenchê-lo. E quem? O próprio ser humano, que acaba cultuando a si mesmo no lugar de Deus que lhe diz que não existe. Mas, perante a Bíblia, a pergunta vai um pouquinho mais além. Vamos ver o Salmo 8, versos 3 e 4. Salmo 8, versos 3 e 4. O salmista admirado, o Salmo de Davi, faz uma pergunta até retórica depois de admirar-se perante as obras da natureza. Ele afirma o seguinte, repita o Salmo 8, versos 3 e 4. Quando contempla os teus céus, obra dos teus negros e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que venha de lembras e o filho do homem para que visites? Ou seja, quando nós vemos toda essa grandeza do universo, o salmista Davi perguntou quem é, afinal de contas, o homem perante todo o universo. Se eu saio um pouquinho da imaginação para a realidade, a coisa não é séria. Olha esse texto de Isaías 42. Salmo 9, versos 4 e 5. O Senhor conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. Ou seja, você pode querer estudar Deus por todos os anos e vindo da eternidade e você não esgotará nem a introdução do tema de Deus. Mas veja o que o salmista fala e também o livro de Isaías. Deus conta o número de estrelas. As faz sair todas pelo contato e chama cada uma pelo seu nome. Isso me faz querer saber quantas estrelas existem no universo. Um agrupamento de estrelas, a gente chama de constelação, mas um agrupamento maior de estrelas, planetas, cometas, etc., nós chamamos de galáxia. Esta é a nossa galáxia, chamada Via Láctea. Só para os irmãos terem noção, ela é tão grande na Via Láctea, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que se a luz saísse, nesta foto que vocês estão vendo ali, da esquerda para a direita, e sabe qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Isto significa que enquanto o seu relógio faz... com essa velocidade, eu rodearia a Terra sete vezes. Mesmo nessa incrível velocidade, a luz gasta 100 mil anos para cruzar a Via Láctea de uma extremidade a outra. É grande ou não é a Via Láctea? Mesmo que eu tivesse a velocidade da luz, eu gastaria 100 mil anos para transformar a Via Láctea de um canto a outro. Agora, eu me surpreendo ainda mais, porque os astrônomos dizem que existem no universo cerca de 100 bilhões de galáxias. Se a Via Láctea é grande assim, imagina isso multiplicado por 100 bilhões, e as galáxias estão muito distantes umas das outras. Mas eu quero saber o número de estrelas. Como é que eu vou contar o número de estrelas? Bem, em primeiro lugar, olha o que os astrônomos adivinham. Nós só podemos contar o número de estrelas que ficam na parte visível do cósmico, aquela luz que chega até a Terra. Para começar, isso é que não é nada menos que 100 bilhões de galáxias, com uma média de 100 bilhões de estrelas por galáxias. Esta estimativa alcançará 10 sextilhões de astros. Comparado a este número, a quantidade de estrelas que vemos pela javela representa quase nada. Apenas 5 mil estrelas são visíveis ao mundo. Galáxias, então, só enxergamos 4 sem telescópio. A Veláctea, Andrômeda e as duas nuvens, pequena e grande, de Magalhães. Mas é isso simples, no universo existem 100 bilhões de galáxias. Cada uma com uma média de 100 bilhões de estrelas. Se eu fizer a conta, eu vou chegar ao que ele falou de 10 sextilhões de estrelas. O número é para ele seriam. Você coloca um 10 e mais 21 zeros. Isso é 10 sextilhões de estrelas que existem no universo. Bom, detalhe. Nós só estamos contando aquela parte que está no universo visível aos telescópios da Terra. Esse número pode ser muito maior. É como se os astrônomos vissem só aqui, a frente, o amor. Aqui tem três igrejas. Uma Adventista, uma Católica e uma Presbiteriana. Mas pode ser que existam mais igrejas atrás de mim. Esse número pode ser muito maior. Lembra o que lemos? Olhar no alto e verde. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército e as estrelas todas bem contadas, as quais ele estima pelo seu nome. Como é que você pode imaginar um Deus tão grandioso como esse? E você acha que o Sol é muito grande? A maior estrelinha conhecida no universo é a VXM Carnes Magiores, ou Maiores. Também conhecida como NVCMA. Ela fica a 5 mil anos-luz da Terra e tem 2,9 bilhões de quilômetros de distância. Ela é de 1.800 a 2.100 vezes maior que o Sol. Só para vocês terem noção, olha o tamanho do Sol. Se você pegar todos os planetas do Sistema Solar e colocar junto e o perto do Sol, olha o tamanho do Sol perto dos planetas. O Sol é grande, não é? Bem grande, não é? Mas olha o tamanho do Sol perto de outras estrelas. O Sol está aqui, olha lá. É a bolinha amarela do meio. O Sol é grande? Você tem estrelas grandes, ali como Arturo, Islé, Cíntica, Veiga. Olha o Sol. Mas, até essas estrelas ficam pequenas, perto, por exemplo, da Higel, da Gama Crux e da Calópolis. Essas estrelas, esses pontinhos que estão aqui embaixo, são aquelas estrelas grandes que você vê ali. Olha como é que o Sol é pequeno. Olha o que é do Sol perto disso aí. E a maior estrela que se descoberta até agora, há canis maiores, duas mil e cem vezes maiores do que o maior do Sol. Ela é tão grande, tão grande, tão grande. Vocês estão vendo ali abaixo um círculo com um retângulo? Aquilo ali, ampliado, é o Sol e a sua órbita. Se essa estrela fosse colocada em um lugar do Sol, a maior parte das estrelas dos planetas do Sistema Solar, se apareceria em um círculo. Essa é a maior estrela encontrada até agora. Mas pode ser que haja estrelas maiores. Agora, já que eu dei apenas essa suma do tamanho do universo, como é o tamanho de Deus que fez tudo isso? Vamos refletir um pouquinho? Qual é o tamanho de Deus? Se Deus está fora do universo, no sentido que, não no sentido teístico, mas no sentido assim, que o universo não é Deus. O universo é algo criado por Deus. Se o universo é algo criado por Deus, Deus tem que ser uma coisa abaixo do universo, vocês entenderam? Qual o tamanho de Deus, então? Vamos ler Romanos capítulo 11, verso 36. 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 Qual o tipo de deus que a Bíblia conhece? É bem diferente dos deuses da mitologia grega. Os deuses da mitologia grega, Zeus, Hera, Poseidon e outros mais que eu poderia mencionar, são deuses muito pequenos, muito limitados, especialmente algo criado pela mente humana. Mas o deus da Bíblia é algo realmente impensável, difícil de conhecê-lo. Eu diria bem possível. Vamos ver Jó 23, verso 13. Vamos aproveitar algumas passagens esta manhã. Jó 23, verso 13. Jó 23, verso 13. Olha o poder e a autoridade do deus da Bíblia. Jó 23, verso 13. Assim dizia em minha tradução. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir o que ele deseja, isto ele fará. Não existe poder acima de Deus. Não existe nada que seja maior do que ele. E quando eu admitava maior do que ele, imagine o universo que ele criou que apenas algo que ele fez. Bom, meu Deus, Deus. Jesus. Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. assim diz na minha tradução eu sou o Senhor este é o meu nome a minha glória, pois não adarei a outra nem minha honra às imagens de estudo a diferença do Deus, da Bíblia, do Deus do panteão grego do Deus dos pagãos a Bíblia já reconhecia, mesmo que Isaías não tivesse olhado pelo telescópio como usador, ele sabia que Deus era maior do que tudo que ele estava vendo vamos fazer uma passagem Salmo 99, 1 e 2 eu gosto muito dos Salmos eles escrevem muitas coisas nos atributos de Deus Salmo 99 1 e 2 olha a santidade desse Deus que agora é tão grandiosa, mas sua pertence a Ele não dá nenhum o Salmo não cumprimenta essa essa visão reina o Senhor, trema os povos, ele está centralizado, acima dos quilombins abale-se a terra o Senhor é grande em Ciel e sobremodo elevado acima de todos os povos e nós, o que o Salmo não se está falando é que se Deus sussurra assim você vai acabar e você vai acabar fulminado só de vida a glória e o consome vamos ler mais um texto Salmo 104, verso 1 é só virar a página Salmo 104, verso 1 bendiz-se ao miral ao Senhor Senhor meu Deus como Tu és magnificente sobrevestido de glória e majestade eu pergunto quem poderia contemplar a glória de Deus assim às vezes eu pergunto se até os anjos teriam condição de ver a glória de Deus mesmo sem brincar de maneira desvelada será que que os anjos sobreviveriam à exposição de tal energia lembra da bomba tônica de Nagasaki do Chino aquilo que explodiu ali foi apenas a energia concentrada num átomo imagine a glória de um Deus com essas características quem consegue sobreviver à exposição sem proteção de uma glória dessa eu sei que o pecado nos impede de ver a glória de Deus mas eu creio um pouco a lei eu acho que mesmo que não tivéssemos pecado nós não conseguiríamos absorver tanto conhecimento tanta maravilha é muita coisa como a Bíblia diz é um conhecimento maravilhoso demais vamos mais uma passagem Salmo 135 verso 5 e 6 Salmo 135 verso 5 e 6 aqui nós estamos falando de um dos atributos de Deus chamado onipotência o que é onipotência? Deus pode fazer tudo que está de acordo com o seu caráter salmo 135 5 e 6 com efeito eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses tudo quanto a pronta do Senhor Ele o fez nos céus na terra no mar em todos os abestos tudo o Senhor fez e pode fazer e não somente Ele pode fazer tudo mas Ele também pode estar em toda a parte Jeremias 23, 23 e 24 Isaías Jeremias 23 23 e 24 acho que liga essa passagem Isaías 23 23 e 24 encontraram? vamos ver acaso sou Deus apenas de perto diz o Senhor e não também de longe ocultar-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja diz o Senhor porventura não encho os céus e a terra diz o Senhor não encho os céus e a terra isso significa panterismo significa que Deus está na flor que Deus é a flor que Deus é não significa isso mas é o que a Bíblia diz não encho os céus e a terra existe um espaço no universo que Deus não possa estar isso é a omnipresença de Deus mas além de ser omnipotente omnipresente Deus também é omnisciente os indivíduos e sabe tudo Isaías 46 verso 9 a 10 Isaías Isaías está em Jeremias Isaías 46 o primeiro livro antes de Jeremias Isaías capítulo 46 verso 9 a 10 começarei aqui lembrai-vos das coisas passadas da atividade que eu sou Deus e não há outro eu sou Deus e não há outro ser que a de mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a atividade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho permanecerá em pé farei toda a minha vontade ele sabe tudo e o último texto êxodo capítulo 15 verso 11 êxodo capítulo 15 verso 11 estamos estudando o caráter de Deus 15 verso 11 depois de tudo que nós lemos só nos resta concluir aqui como lhes diz ó Senhor quem é com tu entre os deuses quem é com tu glorificado em santidade terrível em tempos gloriosos que eu quero é a minha vez quem é com o Senhor e ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês eu queria chamar a voz do Senhor quem é com o Senhor em todo o universo quem pode ser comparado a Deus e aí que nós temos alguns problemas que Deus é tão grande tão grande tão grande que Tomás de Aquino chegou a concluir que até hoje a teologia tem falado do que Deus não é porque o que Ele é em essência ninguém sabe vocês sabem que segundo a metafísica tudo que nós falamos da realidade nós falamos por três tipos de predicações ou seja três tipos de descrições tá bom todas as coisas que você conhece você só fala dela por esses três pontos isso é o que diz a metafísica um estudo muito profundo da filosofia um estudo do ser primeiro eu posso falar das coisas por equivocidade o que seria a equivocidade? peraí eu posso falar por univocidade o que seria a univocidade? é quando eu digo assim a macieira é uma árvore frutífera a peneira também é uma árvore frutífera quando eu falo frutífera a qualificação serve para os dois tipos de árvores o que eu digo de uma eu posso dizer da outra ficou claro então? univocidade o que eu digo para um serve para o outro eu também posso falar por equivocidade para mostrar que um é bem diferente do outro por exemplo eu falo cão cão isso aqui vai ser um pouco difícil traduzir com esse tá tranquilo? eu falo cão eu posso estar referindo ao cachorro mas eu também posso falar de cães cã maior e eu não estou falando de cachorro eu estou falando de uma constelação nesse caso diferente do primeiro a palavra cão no primeiro exemplo significa uma coisa no segundo exemplo significa outra equivocidade entendeu? univocidade é quando você diz de uma coisa serve para a outra eu sou ser humano você também é ser humano que vale para mim e vale para você mas equivocidade quando você diz de uma coisa não pode ser da outra e finalmente a terceira forma que eu tenho de falar da realidade é por analogia quando você faz uma comparação você admite olha eu estou comparando para entender mas não é a mesma coisa irmãos por Deus nós só podemos de Deus nós só podemos falar por nada é isso que faz com que muitas pessoas não entendam a doutrina da trindade e façam uma bagunça doutrina da trindade o 3 da trindade não é o 3 da matemática porque é o 3 da matemática eu posso acrescentar 1 vira 4 eu posso chegar 1 vira 2 o 3 de Deus não é um 3 numeral é um 3 divino não tem como comparar por exemplo a Bíblia fala que Deus ama eu também amo mas a Bíblia fala Deus é amor eu não sou amor eu não mas eu poderia não amar Deus o que ele faz está na essência dele então eu só falo de Deus por analogia por isso que quando alguém chega assim aí não é assim para trindade não porque se Deus é 1, 2, 3 o pai diz então quer dizer que Cristo é filho do pai não a gente só fala da trindade de Deus por analogia por analogia e eu pergunto será que existe um espaço que cai no Deus? raciocina Deus raciocina Deus não raciocina Deus sabe raciocinar é chegar a uma conclusão de algo que você ainda não sabe Deus já sabe no fim desde o começo Deus não precisa raciocinar complicou né? mas de propósito para você ver que Deus é terrível tremendo grandioso nada pode se comparar a Ele e eu lembro daquela primeira pergunta do Salmo 8 quem é o homem seu para que ver dilemas? e é isso que você tem que entender nessa manhã quem sou eu? quem é você? para que ele discutir com o Altíssimo e eu falo tendo doutorado em teologia que um dos grandes dilemas para muitos teólogos talvez a pior tentação o pior risco para muitos teólogos é acreditar que eles são doutores em Deus especialistas em Deus quem pode poder do Altíssimo Deus? eu sei que nas nossas questões esse é um tem um nome na minha cabeça mas o Altíssimo é esse para te mostrar que Deus é grandioso quem pode querer mexer com Ele? como eu disse existe um espaço que caiba a Deus? agora eu vou fazer outras perguntas para dar mais um nome na sua cabeça nós falamos se Deus é eterno não é? mas nós acreditamos que Jesus morreu na cruz do Calvário como pode um Deus eterno sinceramente morrer? a diferença é da palavra sinceramente então Ele não pode morrer fingindo não tem que ser uma morte de verdade como pode um Deus eterno sinceramente morrer? outra pergunta como pode um Deus omiciente o que é omiciente? sabe tudo como pode um Deus omiciente sinceramente perguntar? que Deus nas perguntas de novo acentou a palavra sinceramente terceira pergunta como pode um Deus omnipresente o que é omiciente? está em toda a parte o céu eu encho o céu e o universo como pode um Deus omnipresente sinceramente ir ouvir ou caminhar como isso se a gente já está lá e finalmente como pode um Deus omnipotente o que é omnipotente? ele pode fazer tudo de acordo com o seu caráter não pode um Deus omnipotente sinceramente precisar sentir falta que ele fala dá-me filho no teu coração eu tenho saudade de ti eu sinto só a falta do meu filho como pode Deus ser honesto quando ele fala isso se ele tem tudo bom vamos estudar um pouco cristologia dessa mulher Jesus Cristo foi o único homem que em sã consciência afirmou ser Deus muito homem muitos disseram ser Deus mas eram loucos Jesus Cristo foi o único que falou sou Deus e não era louco mas Paulo admitiu em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3 que isto é escândalo para os deus loucura cruz gentios como pode um homem com Jesus falar eu sou Deus segundo a Bíblia Jesus é Deus pleno nós temos várias passagens que eu vou mostrar para vocês que falam de Jesus um Deus pleno vamos ler algumas delas Isaías 9, versículo 6 por exemplo poderia dar todas ali mas só vamos ler algumas para mostrar Isaías 9, versículo 6 quando falamos que Jesus é Deus pleno é porque nós temos fundamentação pílica para isso Isaías 9, versículo 6 quando fala do nascimento de Jesus diz porque o menino nos nasceu um filho se nasceu o governo está sobre os seus homens e o seu nome será maravilhoso por ser ele Deus forte pai da eternidade príncipe da paz como é que Cristo foi ele que é todos esses atributos se não fosse Deus e você pode acompanhar depois em casa os outros versos ali nós temos Jeremias 23 5 e 6 João 1 1 a 3 que fala assim o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus tudo foi feito por intermédio dele sem ele nada dos dois e dois então Jesus também vai dar do universo você tem Colossenses 2 verso 9 1 Timóteo 3 1 Timóteo 3 16 e outros passagens que afirmam que Deus está em pé de igualdade com Deus Cristo é Deus mas irmãos o problema é que se Jesus fosse Deus sempre que é acho que é coisa em português Jesus sendo Deus dessa forma que eu descrevi criador de todo o universo esse é o tipo de herói que as pessoas estavam esperando na cruz na época de Cristo se Cristo fosse crucificado sendo quem eles esperavam que fosse eles esperavam Jesus fazendo isso em português é nisso que as pessoas esperavam mas a realidade foi outra nós temos um Jesus fraco e curioso Jesus que quebrou todos os padrões da época de espera de um herói olha o que sofre uma vida de honra ou uma morte provada pela fama é a ambição de todos os homens nobres e o que houve de nobreza na morte de Jesus maldito aquele que mora numa vida a palavra crux em latim é uma maldição e o pior nós temos passagens desconcertantes para alguém que declarou eu sou Deus muitos a Bíblia mostra Jesus falando que pai é maior do que eu não é isso a Bíblia mostra Jesus orando ao pai a Bíblia mostra Jesus chorando no túmulo de Lázaro eu chorar na morte de alguém faz sentido porque eu tenho toda ação da eternidade Jesus tinha por que chorou Jesus pedindo água Jesus não nem conseguiu nem carregar a cruz a melgaronávia talvez alguém aqui que fosse mais forte carregaria a cruz todo o tempo Jesus não aumentou são passagens desconcertantes se Jesus é igual a Deus com aqueles textos que eu mencionei por que agora ele fala que o pai é novo que ele por que agora ele fala que o pai manda e o obedece eu tenho que admitir que a Bíblia tem aparentemente textos em contradição eu tenho um bloco de textos que mostra Jesus como sendo um com o pai em nível poder glória mas eu tenho um bloco de textos que mostra Jesus inferior ao pai o pai é maior que eu o pai manda na trindade que foi pegando mas irmãos não se esqueçam de uma coisa heresia é o lado da verdade que ficou louco heresia é isso você pega o dado da revelação de Deus e fica acentuando só aquilo 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 esquece do outro temos que olhar a Bíblia como um toro e como resolver esse dilema Jesus é Deus ou não é Deus e mais eu volto aquela pergunta se ele é Deus como pode um Deus eterno sinceramente sofrer e morrer como pode um Deus um impotente ou viciente sinceramente impedir e perguntar uma proposta do passado foi chamada de docetismo o que era o docetismo algumas pessoas da época dos apóstolos e da época do apóstolo João pegou a palavra dokel em grego que significa aparentar e disseram não Jesus não foi ser humano de verdade ele é tão igual a Deus que ele fingiu ser humano ser um ser humano entendeu ele não pretenda ele não foi ser humano de verdade o apóstolo João condenou essas pessoas na época tanto é que ele falou reconhecer o espírito que é de Deus todo aquele que nega que Jesus veio em carne esse é o anticristo João falou isso por causa desse grupo da época dele que dizia Jesus não foi ser humano de verdade Jesus fingiu ser um ser humano porque ele não poderia ser contaminado pela carne pelas limitações da carne só que eu percebo irmãos que esse docetismo no passado ele está hoje presente nas igrejas e quando eu pergunto como é que pode um Deus omiciente sinceramente perguntar eu recebo dois tipos de respostas que sinceramente não é verdade por isso que eu chamo de docetismo no momento uma resposta diz Deus finge você já viu alguém responder Deus? não, Deus já sabe tudo que você vai perguntar na oração mas ele finge que não sabe para você poder orar por ele Deus já sabe quem vai se salvar e quem vai se perder mas ele luta com todos fingindo que não sabe só para que o universo saiba que todo mundo teve sua oportunidade mas isso é muito sério o que você é pastor de Deus é um pretender um fingido fingimento que não saiba é um desvio de caráter outra resposta que eu também não posso para aqueles que falam não, Deus não fingiu mas Deus perdeu a onisciência dele Deus perdeu a capacidade dele irmãos, eu também não gosto dessa resposta porque Deus não tem como deixar de ser Deus tá bom Rodrigo se você acha que Deus não finge mas ao mesmo tempo Deus não perde o poder dele como é que ele pode sinceramente perguntar morrer de sério simples se você tem um carro bonito como esse na garagem e um dia alguém fala com você eu quero conversar muito com você mas eu não ando de carro eu tenho medo de carro e você por amor daquela pessoa deixa o carro na garagem e sai andando a pé com ele imagina a cena você andando a pé com o outro eu encontro vocês dois e pergunto cadê o seu carro? você diz está na garagem eu falo não, você quer andar de carro se você tem um carro bonito aqui você não pode andar a pé espera aí se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho um carro bonito quem é dono de quem? o carro que pegou se eu sou dono de carro mesmo eu posso usá-lo ou deixá-lo na garagem e eu pergunto quando você está andando a pé com a pessoa você finge que está andando a pé ou você de fato está andando a pé? vou ver a resposta você finge ou está andando? está andando está andando verdadeiramente com isso a nós ele pega a omissência dele coloca no armário fecha e sinceramente faz perguntas o artigo que eu dizia que os homens usam máscara para se esconder Deus é o contrário Deus usa uma máscara para se revelar é que a busca em causa de Deus é que a glória é tão grande tão grande tão grande tão grande lembra o que eu falei se nós fôssemos expostos a ela o que aconteceria? morreria então olha que contraste pastor Deus se esconde para se mostrar entendeu? entendeu? ele se esconde para se mostrar os homens usam uma máscara para esconder o rosto Deus coloca uma máscara para você poder ver e essa máscara é muito mais profunda que você pode imaginar eu quero que vocês abrem a minha bíblia em 3 meses capítulo 2 capítulo 5 mas eu quero fazer vocês escolhem aqui ele pensa de 2 5 a 11 antes de ele eu quero explicar uma coisa nada para ele eu preciso de mais 10 ou 15 minutos para agradecer tudo bem? dá para comentar mais um pouquinho? dá vocês vão ter uma aula de teologia eu faço meus alunos e fui todo mundo conhece poesia conhece? claro só que a ideia que você tem de poesia é um pouco diferente da ideia dos tempos bíblicos a poesia hoje envolve o romantismo o rapaz escreve uma poesia porque ele está apaixonado para mim pela moça e ele quando a poesia era para si nos tempos bíblicos poesia não era romantismo sabem qual é a função da poesia? ajudar as pessoas a decorar as coisas já que a maioria delas não sabia ler não escrever entendeu? quando um profeta estava falando ele falava em prosa quando ele mudava o toito e começava a falar em poesia e está falando em poesia é coisa importante no livro de Daniel toda vez que ele está falando da terra ele fala em prosa quando ele fala do reino do céu ele fala em poesia entenderam a importância da poesia? segunda coisa para você colocar na sua cabeça poesia para nós como letra de música é rima é eu não vou fazer uma coisa vou fazer vou falar uma poesia aqui André você fala mas não vai lá se não vai ter que é mais fácil é a tatinha quando nasce se esparraia pelo chão mamãzinha quando toca põe a boca no coração chão no coração vocês viram a rima? mas no hebraico na mentalidade deles não era assim que a poesia era feita era por paralelismos a menina era inteligente e bonita uma garota esperta e bela o que vocês perceberam? a menina era inteligente e bonita uma garota esperta e bela eu falei a mesma coisa com palavras diferentes paralelismo é assim que a poesia era feita e Paulo quando vai escrever nos filipenses ele vai falar quando chega no exemplo de Cristo ele muda para a poesia era um hino naquela época e algo sério agora vocês vão ajudar a ler esse hino e vão perceber o paralelismo eu vou ler a parte em verde e vocês leem a parte em branco tá ok? conseguem ler? ok, vamos lá tem de em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e preste atenção para ele porque ele subsistindo em forma de Deus não julgou por usufação por ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de fé tornando-se em semelhança de homens reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte a morte de Deus pelo que Deus o exaltou sobre a madeira lhe deu o nome que está acima de todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, da terra e debaixo da terra e toda língua confesso que Jesus Cristo é o nosso nome agora lhe deu o nome para a vida perceberam? vocês viram a mesma coisa de entre as madeiras? agora eu peguei esse verso e vou transformar num esquema de alguém descendo e subindo uma escada que alguém uma vez que não criei na trindade me perguntou se Jesus é Deus por que o Pai teve que dar um nome para ele assim por todos os anjos? eu sei que vocês fizeram uma comemoração de sábado passado em homenagem ao pastor Marcos hoje é o dia do pastor no Brasil não sei se isso é da igreja do Brasil mundial mas no Brasil hoje é o dia do pastor nesse sábado hoje tem que ser ignorado o dia do pastor do Brasil mas imagina se a igreja glória de Brockton peça ao pastor Marcos um título de pastor honoris causa faz sentido isso? ele já é pastor ele já tem uma credencial na conferência não faz sentido vocês darem aquele título de pastor então essa pessoa que às vezes pergunta se Jesus é Deus por que o Pai teve que dar um nome de Deus pra mim? eu vou explicar olha lá existindo em forma de Deus ele não ficou agarrado ao fato de ser Deus a Bíblia fala que ele se esvaziou desceu o integral e desceu mais outro assumindo a forma de ser desceu outro integral aparecendo em semelhança de homens desceu mais o integral se humilhou e desceu no máximo que ele podia até a morte e a morte de cruz por isso que quando ele ressuscita o Pai o exalta lhe dão o nome assim de todos os nomes e o seu nome todos sejam ele e toda a língua confessa de Deus Senhor sabe o que significa aquilo? o Lúcifer ou Satanás sendo criatura que sendo a Deus e Cristo sendo por natureza Deus não demorou em aceitar ser criatura entendeu a diferença? e ele foi descendo 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 por isso que depois que ele subiu o Pai deu o nome para ele porque eu vou falar porque é que antes da encarnação Cristo era Deus apenas por natureza mas quando ele esteve entre nós sofrendo morrendo sofrendo ele provou não apenas que ele era Deus por natureza ele era Deus por caráter porque ser Deus tendo os poderes de Deus é fácil agora continuar sendo Deus quando todos os seus poderes estão suspensos isso é difícil ser rei mas você tem uma coroa mas é isso que é fácil continuar sendo rei mesmo que você esteja na sarjeta é diferente você não é apenas rei com poder você tem caráter de rei Cristo então teve o caráter de Deus porque ele mostrou continuando o tempo a mente de Deus mesmo vivendo como ser humano de modo que quando ele voltou para o céu ele além de ser Deus por natureza Cristo é Deus por causa ou rosa ele merece ser Deus se ele fosse Deus só por natureza ser para Deus mas não somente provou que ele é Deus por natureza ele é e merece ser se houvesse eleição para Deus no universo Cristo seria o único candidato entenderam? porque que o pai dá o nome pra ele assim de tudo? ele é Deus e merece ser Deus porque por amor de nós ele vem viver no nosso meio mas manteve a dignidade de um Deus e por isso Paulo fala tem em você o mesmo sentimento que houve a ele mas por que que isso foi necessário? precisa combinar mas por causa do pecado concordo mas não só por causa do pecado o pecado foi a principal razão da encarnação mas tem um outro motivo sabe qual? esse aí como eu iniciei esse ser mal falando que esse título seria a necessidade contraditória de Deus e sabe qual que é o contraditório do que a necessidade de Deus? olha pra mim que agora e presta atenção no que eu vou dizer eu estou falando da minha experiência mas eu acho que é a sua tem um lado meu que quer aquele Deus grandioso que criou o universo que não duela com a sua vontade que não pode ser surpreendido pelo futuro que sabe tudo aquele Deus grandioso porque ele pode me dar a convicção de que o mal não se levantará por duas vezes no universo mas irmãos quando estamos nos piores momentos da minha vida há momentos em que não é esse Deus que eu preciso eu preciso de um Deus que eu possa caber no mal dele como essa pauta um Deus que eu possa abraçar se eu não consigo abraçar nem o planeta Terra como é que eu poderia abraçar aquele que fez todo o universo? mas eu tenho vontade de abraçá-lo mas para eu poder abraçá-lo ele tem que ficar o que? pequeno eu preciso de um Deus que não mude como a Bíblia fala e o Senhor não mude mas eu preciso de um Deus que ao mesmo tempo mude que eu possa me dar a cabeça dele com a minha oração ele está disposto a destruir a cidade mas ele desiste por amor de ideias que estão lá eu preciso de um Deus que eu possa contar uma piada para ele e ele rir no final como se fosse o meu melhor amigo e não para ele fingir que está rindo eu preciso de um Deus que seja meu amigo mas para ser meu amigo ele tem que falar português ele tem que ser libertador ele tem que deixar ele abraçado ele tem que deixar ele discutir com ele então eu preciso de um Deus maravilhoso mas eu preciso de um Deus também pequeno entenderam por que Cristo tornou um Deus pequeno? uma mãe uma vez colocou um filho no quarto ele falou do livro quando ela saiu ele me falou assim mãe está escuro aqui eu estou com medo ela falou Deus está contigo meu filho eu sei que Deus está aqui mas eu quero alguém conosco é isso que eu quis muitas das minhas vidas um Deus composto por isso que ele ficou pequeno a ponto de muitos negarem a divindade dele não é que ele perdeu a divindade mas ele tornou a fugir de ser um de nós ele foi de verdade um de nós e você já tentou ser consolado por alguém que nunca sofreu? não consegue mas quando alguém passou pelo que você está passando ele olha e faz seu time dentro eu também tive medo você se sente confortável e ele pode falar filho eu tinha tempo quando na Bíblia Jesus falou Deus meu Deus meu por que me desamparaste? ele me explicou todas as vezes que eu questionei ao pai por que o Senhor está acontecendo comigo? e quando ele fala pai nas tuas mãos entregue o meu espírito ele está citando o Salmo 31 e aqui quando Davi fala nas tuas mãos entregue o meu espírito não é de rendição apenas pai ele me livra ele ficou com medo então quando o Rodrigo olha para o espelho e fala estou com medo Deus fala filho eu te entendo eu também te entendo pai eu estou confuso filho eu também estou confuso vamos pegar a luz e vamos ver e quando eu aprendi a maior lição de Cristologia na minha vida quando Deus apareceu no Monte Cedá irmãos o monte pegou fogo as pessoas tinham medo de Deus Deus falou o pessoal pega Moisés para falar porque a gente não se pode ouvir a Deus então Deus percebeu que a glória dele pode trazer temor e temor mas é quando ele se humanizou que as pessoas puderam a mal falaram comigo que Deus é uma trindade eu não entendi falaram comigo que Deus é eterno eu não entendi que Deus é um impotente eu não entendi que Ele é infinito eu não entendi falaram comigo que Deus se pescara dentro de nós eu comecei a aprender isso e aprendi para a minha vida que você pode conhecer o Rodrigo Silva do programa de vivências você pode conhecer o doutor Rodrigo Silva que eu fiz doutorados que viajou para Israel mas isso não vai fazer você ser tocado na minha mensagem eu preciso descer e ter a coragem de humanizar mas como diz um livro de John Paul nós as vezes temos medo de dizer quem nós somos você tem uma dor pode não ser a mesma que eu passei mas dor é dor e Cristo e a cruz ficou com muito medo por isso que eu ficava me perguntando por que que Maria veio até o pé da cruz com o João sabe por que? teve momentos que Cristo lembra que eu estava usando a consciência dele perguntando pai vai valer a pena por isso aqui filho vai vai sim vem cá vou te mostrar uma coisa meu pai traz até o pé da cruz Maria e Maria outras mulheres João e Maria e Jesus tá vendo filho? é por isso que você tem amor sabe como é que o pastor ele é o ovelho é quando você chega com o pastor e fala assim obrigado pastor por isso ser irmão ele me trouxe de volta para os braços de Jesus daquele momento você vê o pastor ele é o ovelho porque muitas vezes o pastor é uma ovelha sem pastor então você está valendo a pena aí sem gravada sem culto você chega em prego para ele falando pastor estou aqui para sua casa a parte de Deus aí Deus fala porque você tem que passar por isso por eles fecha o seu olho agora e me ensola hoje pai querido em nome de Jesus o Senhor eu me entrego todos aqui no teu altar obrigado pelo privilégio que eu tive de vir aqui falar o teu nome e abrir a tua palavra com eles mas ó Deus não permita que nenhum filho saia daqui sem me entrega real eu sempre me entreguei a ti Senhor eu vi momentos que eu quase pereci Senhor mas quando eu olho para a cruz eu me entendo que eu não tenho energia para dar mais um nós somos o motivo pelo qual Jesus morreu obrigado por isso eu te peço Senhor Jesus cuida de cada um aqui cuida desse Espírito Senhor ele sabe Deus eu sou Pai Amém e eu entrego todos no teu altar agora e nós sempre em nome de Jesus Amém Deus abençoe a Deus Amém